Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí quase no verão, época de festas e festinhas e coisas de aldeia e festas e festivais e cenas e pronto. E então hoje apareceu aqui a ideia de dar aqui algumas dicas como fotografar concertos. Concertos ao ar livre, eu acho que é mais ou menos fácil, ou seja, concertos durante o dia, em sítios bem iluminados e tal, é mais ou menos fácil, eu posso abordar esse tema muito rápido, mas vou-me focar naqueles concertos mais topo de gama, mais à noite, mais complicados, tipo em bares ou concertos em estádios ou uma coisa do género, assim mais à noite, mais complicaditos e o que é que se deve fazer quando vão fotografar uma coisa dessas. Ora bem, se começámos aqui pelos concertos diários de dia, enquanto há luz, whatever, eu acho que uma das coisas a fazer, ou a primeira coisa de todas é conheçam a banda, ou seja, o que eu quero dizer com isto? Não é conheçam as músicas e saibam cantá-las e tal, é saibam como é que o pessoal se mexe em palco, há pessoal que adora fazer stage dives, há pessoal que adora, sei lá, fazer os guitar spins, ou lá como é que aquelas coisas se chamam, há pessoal que adora XYZ, estejam preparados para isso, ou seja, como fotógrafos, se vocês estiverem, imaginem, estou no pit, mesmo à frente, a fotografar, se sabem que o vosso artista, o vosso vocalista da vossa banda, tem a mania de chegar à frente do palco, pôr um pé no rail e ficar ali com as pernas abertas, com o pit entre as pernas, isto sou um bocado mal, mas já sabem que vão ter que levar uma lente mais curta para conseguir apanhar ali o vosso artista em completo, não é? Uma 200 milímetros não dava. Portanto, conheçam a banda que vão fotografar, conheçam como é que eles se movimentam, vejam vídeos no YouTube, investiguem, saibam, eu acho que logo por aí ajuda-vos imenso a escolher o espaço, especialmente se tiverem acesso ao pit, se não tiverem só como público em geral. Coisa número 2, e aqui é a parte chata da coisa, que é preparem o equipamento. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes pode soar um bocado óbvio, um bocado estúpido, mas preparem o equipamento. Ou seja, se vocês vão fotografar um concerto, se sabem que vão para o pit, ótimo, levem as lentes que acham que o pit merece, sei lá, uma 16 whatever, uma 16-35, se quiserem até fazer zooms mais zoomados, levem uma lente mais comprida, mas se não, por exemplo, no pit com uma 16-35 já se safam, mas se estiverem cá atrás no público, se calhar já não serve, não é? Ou seja, preparem as vossas coisas em casa, não se esqueçam de levar muitos cartões de memória, não se esqueçam de levar cartões de memória de todo, não é? Já agora, o concerto só toca uma vez, portanto... Não se esqueçam de levar cartões. Outra coisa a ter em mente é se vão fotografar mais do que um, ou seja, se vocês vão fotografar o headline, ou seja, a banda principal, mas também vão fotografar os que vêm antes e talvez o que venha depois, não sei como é que é a estrutura do vosso concerto, mas assumindo que tem antes e poderá ou não ter alguém depois, e vocês vão fotografar tudo, arranjem uma maneira de, se possível, trocar de cartão e ir fazendo backup. Se tiverem um disco wireless, por exemplo, são ótimos para fazer isso, vocês metem lá o cartão, ele vai sacando e vocês vão trabalhando com outro cartão, depois inverso, pronto, e assim vão sempre tendo um backup das vossas fotos num disco externo, é o que eu gosto de fazer, portanto, é uma dica. O que é que eu tenho aqui mais para vos dizer? Como já falei, se conseguirem ir para o pit, ótimo, é uma sugestão, tentem sempre arranjar um passo de média, nem sempre é fácil, especialmente se for um concerto muito grande, se for um concerto mais pequeno, às vezes até conseguem no público estar quase colados aos artistas, portanto, depende. Mas se houver um pit, tentem arranjar um passo de média, sempre conseguem umas fotos mais, ou seja, menos aquele ponto de vista do público em geral e um ponto de vista mais engraçado, mais fotográfico, talvez. Ou um backstage, um backstage passo também dá umas fotos engraçadas, acho que isso é importante e dá-vos um ponto de vista muito diferente. Agora vamos passar, se calhar, ao ponto que mais gente me pergunta, que é que equipamento levar. Equipamento de lentes e essas coisas todas. Ora bem, eu aqui vou focar-me mais nos concertos à noite, porque devia, eu acho que, tirando a distância focal, eu acho que qualquer coisa serve porque há luz, não é? E então, mesmo uma máquina mais fraquinha, se vocês souberem que vão estar longe, levam uma lente maior, se souberem que vão estar perto, levam uma lente mais pequena, ok, serve. À noite, ou num espaço fechado, com pouca luz, não é bem assim. Tem que ter um corpo com o sensor maior que conseguirem, obviamente, se isto for profissão, vocês já estão habituados a isso, se não for profissão, tentem alugar, tentem, não sei, ou então aprendam a viver com o noise. E porquê que eu digo isso? Porque se o sensor funciona melhor com o low light, vão ter menos noise, se o sensor funciona pior com o low light, vão ter mais noise. Agora, eu acho que nos concertos isso não é mau. Nos concertos o noise até dá uma certa atmosfera às fotografias, portanto, o noise não é de toda uma coisa má, não é um crime, digamos assim, ter uma máquina, não quero aqui estar a falar mal nenhuma, mas ter uma máquina mais fraca para ir fotografar um concerto sem luz. Não há crise nenhuma, aprendam é que o noise, neste aspecto, neste tipo de fotografia, não é um mood killer e há muita gente que prefere ver fotografias de concertos com noise. Portanto, não é de todo um problema. As lentes, como eu falei, se estiverem longe, levem lentes mais longas, se estiverem perto, levem lentes mais curtas. Com outro facto a adicionar, se forem fotografar de noite, mais uma vez, tentem levar lentes rápidas. O que é que eu digo por lentes rápidas? Lentes que tenham uma abertura muito grande. O ideal será sempre f1.2, f1.4, f1.8, f2, qualquer coisa. No máximo dos máximos, eu diria, para mim pessoalmente, f4, f4 eu acho que funciona, estejam-lhe preparados para compensar a falta de abertura com o aumento do valor de ISO. Portanto, o aumento do valor de ISO, o aumento de noise, tal, 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 voltamos ao mesmo triângulo da exposição. Agora, mais uma vez, o noise em fotografias de concerto à noite, para mim, não tem nada de mal e até dá uma atmosfera muita porreira àquilo que vão fazer, não é? Outra coisa, se vocês são daquelas pessoas que gostam de ter duas, três, tipo fotógrafo de casamento, gostam de ter duas ou três lentes preparadas, como é que vão fazer isso? Levam dois corpos? Não levam? Vão, trocam? É sempre um pouco chato. Eu, por acaso, sou daqueles que só levam um corpo, não gosto de andar com muita tralha atrás, mais tralha do que o necessário, nunca levo um grip, levo sempre baterias, mas pronto, isso é preferência pessoal, não vou aqui dizer que é a melhor maneira, até porque não com certas coisas acontecem muito depressa, portanto, convinha levar duas máquinas, uma com uma distância focal maior, ou com a lente, com uma distância focal maior e outra com mais pequena. Mas pronto, tenham em mente que vão haver sempre coisas a acontecer mais longe e mais perto, portanto, joguem da melhor maneira, ou têm dois corpos, ou levam as lentes, há uns gears que se prendem no cinto, vocês podem encaixar a lente e ficar ali presa, tenham cuidado para não bater com ela depois, não é? Para acaso é um sistema muito engraçado, ou então tenham na mochila, mas aí já sabem, vão perder alguns segundos a trocar a lente quando tiverem que o fazer, portanto, se alguma coisa for acontecer assim num split second, vocês, ou a vossa lente está com a distância focal certa, ou caputo, perderam a imagem. Portanto, é uma coisa a ter em consideração, eu acho que, honestamente, não é necessária, não é necessário esses dois corpos e não sei o quê, até porque vão andar pesados e eu gosto, eu conto a fotografar, dou muito valor à mobilidade, portanto, eu acho que não é de todo necessário, mas acho sim que têm que estar preparados e mentalizados para isso, portanto, é uma escolha a fazer, isso depende de cada fotógrafo agora. Outras coisas a ter em consideração, onde é que deixo o vosso material, não convém deixar, não é? Concertos não são assim as coisas mais tranquilas do mundo, portanto, não convém deixar o material por aí. Se vão a um concerto, isto é uma dica mais moderna, menos fotográfica, mas, pá, metam um airtag ou uma coisa similar na vossa mochila, nunca sabe se ela não vai ser. Eu vou dizer, se um gandinho, um gandinho não vai, não a vai pedir emprestada durante uns minutos, não é? E, e, e pronto, e então convém sempre ter um tracker na mochila escondido, portanto, façam isso, não vão perder centenas ou milhares de euros em equipamento porque não meteram um tracker, pá, sim, ok, metam um tracker, vamos fazer isso agora e depois voltem aqui ao vídeo, porque é para não me dizerem que não tiveram tempo. Outra sugestão que depois eu vos dou é, cheguem cedo, é muito importante chegar cedo, até para irem testando mais ou menos os settings da máquina, como é que é, como é que não é, whatever, pardais ou ninho, portanto, eu acho que é muito importante, honestamente, chegar cedo. Outra coisa que eu vos posso dizer é que é muito importante também saberem mais ou menos a luz do concerto, que é o que é dizer com isto, saberem se vai haver um foco nos artistas, se não vai haver um foco nos artistas, e isto porquê? Porque se for haver um foco nos artistas, como normalmente há, pelo menos em concertos maiores, vocês conseguem ter uns settings mais ou menos já pré-definidos na vossa cabeça. Vocês conseguem ir com, por exemplo, 1 sobre 250, com uma lente de f2.8, se tiverem, e usar ISO 2000, mais ou menos, isto obviamente varia de sítio para sítio, mas mais ou menos conseguem fotografar estes valores. Eu aconselho a nunca fotografarem, a menos que seja o vosso intuito, nunca fotografarem a menos de 1 sobre 250, e mesmo assim, mas nunca menos de 1 sobre 250, se quiserem fazer o freeze frame, se quiserem depois fazer blurs e essas coisas todas, baixem esse valor à vontade. O ISO aqui é a última, basicamente é shutter speed muito importante, abertura importante, o ISO é o que sobra aqui no triângulo da exposição, portanto, whatever. Outra dica que eu vos dou, não deixem o ISO em automático, nenhum modo, semi-automático ou automático de todo, usem modo manual e ISO manual. Porquê? A vossa máquina vai sempre tentar compensar para uma luz agradável, digamos assim, uma luz que ela considera que é a luz certa para aquela imagem. Qual é que é o problema disso? Os concertos são escuros e normalmente o fotógrafo quer passar o ambiente escuro, portanto, em teoria, as fotos vão estar sempre under-exposed. Se vocês tirarem com o ISO automático, elas vão estar sempre com a exposição correta, decidida pela máquina, mas vocês vão estar sempre com o ISO muito mais elevado e vão ter que estar sempre a baixar a exposição. Portanto, tudo em modo manual nestes casos, até porque depois as coisas não mudam muito, muda é o foco, mas as coisas não mudam muito, não há assim grande coisa a mudar nesse aspecto durante um concerto. Portanto, tudo, tudo, tudo em modo manual. Eu sei que é chato, mas se é chato coça, se coça faz ferida, faz ferida é chato, se é chato coça. E era um bocadinho por aí que eu queria ir e dizer-vos, ok, sim, há uns settings que vocês podem ter em mente, e foi os que eu disse há pouco, se tiverem um foco no artista, mas depois, lá está, vocês chegam e começam a ajeitar os settings da vossa maneira e em modo manual. Mais uma dica, é pá, é fun, não levem, por muito que seja trabalho, não levem isso como um trabalho, vão se divertir, vão curtir, quando acontecer algo brutal ou quando tiver a acontecer algo brutal vocês estão a apanhar, quando estiver a haver um sol vocês estão lá, tipo, a focar o gajo que está a fazer um sol, seja de guitarra, seja de bateria, seja de xilofone, seja do que for, quando começarem dois membros da banda à porrada vocês estão lá a fotografar, portanto, é fun, não é algo super sério, pá, don't take yourself too seriously, é fun, que é uma dica que eu acho que é muito, muito importante. E o último ponto, que eu já bati nele paio 300 vezes, mas é, o noise não é mau. Neste ambiente, não é, de concerto, de escuridão, só com um foco ali, o noise não é mau, o noise dá pinta, o noise dá mood, o noise dá muita informação à vossa fotografia que eu acho muito, muito interessante. Há fotografias brutais com noise, não é, de concertos, que eu, se tivesse a opção, vamos imaginar que havia um mundo perfeito e eu podia voltar a tirar aquela fotografia sem noise nenhum, eu acho que a fotografia não tinha o mesmo impacto. Eu acho que o noise é muito importante neste âmbito, nesta parte dos concertos, assim como as guitarras estão com distorção, assim como os amplificadores às vezes têm um zumbido, eu acho que faz tudo parte da atmosfera de um concerto e acho que é muito importante, portanto, não tentem pôr o noise a zero, eu acho que isso é um erro bastante grande. E pronto, espero que isto tenha ajudado a alguns de vocês, se tiverem alguma dúvida, já sabem, comentários abaixo ou acima, não sei, o YouTube às vezes passa-se, portanto, comentários onde eles estiverem e se estiverem. Não se esqueçam também de visitar o site mais de nota à face à terra, pedrotomaz.pt E já agora deixem um like, deixem um subscribe e deixem um comentário a dizer Epá, Pedro, as tuas dicas são do caralho, man. E o emoji, assim, não sei. Obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.